Por que que você falou que a mamãe e a vovó é chata? Por que? Por que que o sixi é cheio, é cheio, é cheio, chata, chata, pai, sixi, funk? Mas sixi, funk não pode. É feio. O bonito é que o bonito é cheio, é cheio, é cheio, é cheio, é cheio. É, tem nada de cheirinho de sucesso, não, não pode ficar assistindo isso. É feio. Tem coisa que é de criança, tem coisa que não é de criança. Tem coisa que o papai do céu não gosta. Não é verdade? Hã? Fala alguma coisa. Você gosta? Por que que você gosta? Com a do trenzinho? Você vai continuar assistindo funk? Não. Eu não vou assistir. O que que você pode assistir? Eu não vou assistir, não. Eu não vou assistir a bela pinte, não. O que que você vai assistir? Nossa. Eu não vou assistir. Eu não vou assistir.